Música Neto Pinheiro, liderança política em Berejões, ele que no último pleito participou como um candidato ao Executivo Municipal Ele que nessa quinta-feira, dia 28, participa da cerimônia de inauguração na nova sede do Ministério Público do Trabalho Na Praça Pirajá, centro aqui em Santo Antônio de Jesus O que dizer desse evento aqui para o município e toda a região? Bem, mascarenhas, quero primeiramente desejar boa tarde aqui a todos os amigos que vão nos acompanhar aqui pela TV Sagem E dizer que o Ministério Público do Trabalho em Santo Antônio de Jesus vai ser um ganho muito bom para a região Inclusive para a minha cidade de Berejões, onde o deputado Félix Mendonça, que é votado na minha cidade há mais de duas eleições Que é herança do pai dele, que já vinha votado há muito mais tempo do que ele Então, emenda do deputado Félix Mendonça Júnior, que vai ajudar a região de Santo Antônio de Jesus Principalmente em Berejões também, vai ser beneficiado com essa conquista E é um ganho, né? E que isso venha trazer benefício à população E que venha deixar Santo Antônio de Jesus como uma cidade polo aqui Que possa abranger diversos serviços de nossa cidade Tipo saque, carteira de trabalho, identidade Esse é mais um serviço que vai ser ofertado para a região Muito bom evento, Santo Antônio de Jesus A região está de parabéns Então você faz uma avaliação positiva sobre o trabalho do deputado Félix Júnior para a Bahia e todo o país? Faço uma avaliação positiva, porque além do Ministério Público do Trabalho O Félix é um deputado que procura atender a todas as regiões que ele é votado Ultimamente tivemos a oportunidade de ver o deputado trazer benefício emenda parlamentar para o Hospital das Clínicas Onde todas as cidades da Bahia é atendida pelo Hospital das Clínicas Então isso foi um benefício que atendeu todas as cidades independente dele ser votado ou não Neto, que análise você faz sobre a atual administração em Berjões? O que você faria se eleito fosse para que o município entrasse deveras nos trilhos do desenvolvimento? Bem amigo, em tempos de crise nós sabemos que diversas cidades estão passando por situações financeiras complicadas Berjões não é diferente, entendo que diversas medidas estão sendo feitas Mas eu acho que Berjões deveria caminhar nos trilhos da mudança que foi proposto isso em campanha E não está sendo feito Tem algumas heranças da gestão passada, mas eu acredito que isso ainda está em tempo de mudar E futuramente a Deus pertence, mas como você falou, se eu chegasse lá O que eu ia pregar era a mudança que eu falava em Palanque Era a mudança que Berjões precisa de verdade E não as heranças que vem mantendo A população lá sabe do que eu estou falando De alguns acordos, algumas situações que Berjões Vem mantendo ainda Essa situação de Manter o que deveria ter mudado Falando um pouco da infraestrutura no município de Berjões O que quer dizer das estradas vicinais? As estradas vicinais, a BA que liga Berjões, a BR-116 Essa aí está perfeita Foi desde a gestão do governo Wagner Essa aí está perfeita As estradas que ligam a zona rural De fato precisa um pouco mais de atenção Com mais frequência, entendeu? Porque demora um pouco de ter a recuperação A região quando chove Acaba tendo uma dificuldade De deslocamento Com atolamento A região montanhosa, Berjões é a região montanhosa Então precisa de uma atenção com mais frequência Mas nada que fique intransitável Mas eu acho que se melhorar A frequência da manutenção Com certeza vai melhorar Uma das questões cruciais no município de Berjões Era a falta de água Como é que está essa situação hoje? Bem, a questão da falta de água No meu entendimento Berjões tem uma barragem Que ela capta água para o município Que essa barragem foi feita Se eu não me engano há 40 anos Ou há 50 Não sei Eu tenho apenas 34 anos Mas eu tenho certeza que foi antes de eu nascer Que essa barragem já existia Então a população de Berjões Era bem menor do que é hoje Hoje Berjões já se encontra 3 ou 4 ou 5 vezes maior Do que na época que essa barragem foi feita Então Berjões hoje está precisando De intervenção do governo do estado Ou até de emendas parlamentares Para que venha fazer uma barragem Com capacidade maior Para que o município não venha sofrer Com a falta de água constante Que vem agravando o município Então Berjões precisa de fato Ter um abastecimento de água Para manter a frequência do fornecimento Para a população que sofre com essa falta de água Por conta, no meu ponto de vista Dessa barragem que existe E não atende mais o tamanho do município Neto, como é que o PDT Vem se preparando para as eleições De 2018 no município de Berjões? Bem, em 2018 o PDT Vem se preparando Agregando aliados Agregando pessoas qualificadas Agora mesmo nós estamos No momento de criação do diretório municipal Porque o Berjões Era a comissão provisória do PDT Mas agora já estamos fazendo o diretório Tem uma vereadora de mandato A vereadora Núbia Que por sinal é minha mãe Já por sétimo mandato Então assim O PDT vai buscar mais apoio Mais liderança Para que a gente possa Agregar em cima do Do apoio do deputado Félix Mendonça Júnior Para que no próximo ano A gente possa levar Também benefícios Através de emenda parlamentar Do deputado Para a nossa cidade Que ele já sinalizou para mim Que vai Para Que vai Beneficiar a Berjões Com mais essas conquistas E aí Então